Bolsonaro presidente. Ele não, sem dúvida. Bolsonaro presidente. Ele não, sem dúvida. Bolsonaro presidente. Ele não, sem dúvida. Eu fico aqui matutando. O eleitor que votou em Ciro Gomes, votou em Ciro Gomes pra não ter o risco de dar o tado Bolsonaro, né não? E agora Carlos Eduardo Alves, que é do mesmo partido de Ciro Gomes, tá dizendo que é Bolsonaro desde menininho. O que será que tá pensando o eleitor de Ciro com esse arrudeio de Carlos Eduardo? Se eu fosse eleitor de Ciro, eu não votava agora em Carlos Eduardo, mas nem cagota. Poxa, gente. Eu não tava nem com a bexiga. Agora todo mundo é Fátima. Eu sou Fátima com muito orgulho. Eu tô com Fátima. Eu tô com Fátima. Eu voto Fátima. Eu quero ser governadora pra dar paz ao Rio Grande do Norte. Com honestidade, seriedade, colocar as contas em dia, arrumar a casa e criar um bom ambiente de negócios pros nossos empresários poderem crescer e gerar empregos. Nós apoiamos Fátima porque ela tem se mostrado uma pessoa simples, humilde, que dá atenção a todos. Ela se propõe unir a classe empresarial junto com os trabalhadores pra tirar esse estado das situações que está. Todo o Nordeste cresce, só o Rio Grande do Norte não cresce. E o projeto de Fátima foi feito pro nosso estado crescer. Ela sabe ouvir e sabe dialogar. É pra isso que eu tenho certeza que o Rio Grande do Norte durante o mandato de Fátima vai progredir fortemente. Eu acho que vai ter uma facilidade muito grande de um empresariado chegar à Fátima. A Fátima Bezerra conhece como ninguém o estado do Rio Grande do Norte. E por isso que ela pode então bem governar. A Fátima tem esse poder de governança porque ela é uma mulher de fibra. Ela é do bem. Eu confio em Fátima por isso que eu voto na Fátima. Fátima traz um respiro, uma esperança de uma administração efetiva na parte da segurança pública. Nós vamos combater a violência em cinco frentes. Mais policiamento, fazer concursos regulares pra ir completando o quadro de policiais, agentes carcerários e corpo de bombeiros. Faltam oito mil agentes no estado e temos que ir dando conta disso. Mais inteligência, dar condições pra polícia civil investigar, prender o criminoso e solucionar o crime porque só assim se acaba com a impunidade, mais vigilância, investir em tecnologia, em câmeras de monitoramento, em uma base de dados que oriente o combate ao crime. Mais gestão, vou criar a Secretaria de Administração Penitenciária pra botar ordem no sistema prisional. Mais prevenção, tem que oferecer educação de qualidade. O jovem precisa ter acesso à arte, à música, ao esporte. Vamos proteger nossa juventude. Eu quero ser governadora pra dar paz ao Rio Grande do Norte. Você sabe o que os governadores do Maranhão, Ceará, Bahia, Piauí, Paraíba e Pernambuco têm em comum? São do PT ou foram apoiados pelo PT. E sabe por que todos eles foram eleitos no primeiro turno? Porque governaram bem, mesmo com o Temer na presidência. governaram para todos e não só para poucas famílias. Como governadora, Fátima vai mudar o modo de fazer política no Rio Grande do Norte. Vai se inspirar em todas essas experiências que estão dando certo no Nordeste e fazer um governo de diálogo entre empresários e trabalhadores. Os governadores do PT ou apoiados pelo PT no Nordeste não defenderam as reformas de Temer no Congresso. Bem diferente daqueles políticos da família Alves que você tirou do poder no primeiro turno e que agora esperam Carlos Eduardo Alves ganhar para voltar a ocupar um cargo no Estado. Agora, todo mundo é Fátima. Agora todo mundo é Fátima. Fátima.